E aí, gente, tudo beleza? Desculpa aí. É que eu tô muito triste, sabe? Cara, gente, eu já mostrei pra vocês, né, o meu peixe? Ele morreu. Cara, não venha me julgar não, tá bom? Porque eu amo o meu peixe e se você dá dislike, você não tem coração, você não tem alma. Eu tô muito triste com ele. Ele morreu. Eu amava ele. Era meu único bicho de mansão. Ele pode ter morrido, mas tá no meu coração. Tô ferido, tô. Mas ele é meu único amigo. Eu troquei a água dele. Mesmo que ele esteja morto, eu amo ele. E, gente, eu não matei ele. Eu não matei. Não foi por minha casa. Eu tava jogando aqui no meu computador. Eu voltei. Eu fui ver que ele tava boiando assim em cima, tá ligado? Ele tava aqui, ó. Ele tava boiando assim pra cima. Eu tô morrendo. Eu tô com essa fofa. Você tava com essa fofa.